como pedir limite de cartão de crédito sendo menor de idade no banco inter como que eu faço isso rafael andrade com você se inscreva no canal ative o sininho marco e se vê todas as notificações vamos embora para mais um vídeo que eu não gosto de enrolação então por isso merece seu like sua inscrição seu compartilhamento galera é o seguinte antigamente você conseguia fazer isso através de cdb mais limite de mais limite de cartão de crédito porém o banco inter tirou isso de lá agora pra você conseguir fazer isso sendo menor de idade a única forma seria você ser menor de idade ser emancipado crianças emancipadas geralmente têm a média de 16 anos e não só ser emancipado tem que trabalhar de carteira assinada tá ser emancipado trabalhar de carteira assinada e mandar aquela comprovação ali pra eles que você tem uma renda aí eles vão estar liberando essa opção pra você caso contrário eles não vão liberar essa opção pra você então se inscreva no canal ative o sininho gratidão primeiramente a deus gratidão a todos vocês quando